Vamos então começar, está na hora, íamos por aí afora, vamos estar a apanhar no javalice. Então vá, até já. Vamos lá. Vamos aqui na Lagoa de Marujes, mais ou menos a quilômetro quarenta, o percurso até aqui vai ser um pouco sinuoso por caminhos antigos, de alguns mesmo caminhos romanos, e mais cedo, digamos que é a parte inicial, a parte mais dura, a nível técnico, embora seja no início, mas vai ser uma boa surpresa para muita gente. Mais ou menos à volta dos 60 quilômetros, digamos que contornamos aqui a serra, o ponto mais distante do ponto de partida. mais uma vez de partida ativo, uma zona muito pitoresca, que poucos provavelmente conhecem. o ponto mais a sul do percurso, onde entramos no Vale Encantado, que vai ficar, vai ficar na memória de muita gente e vão querer cá voltar, seja para um passeio, com a família ou com amigos. e aí e aí e aí e aí agora entramos agora aqui no Bosque Encantado, digamos que pá aí, a segunda parte do percurso, e aí 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 e aí